Dois reais. Dois reais? Dá um pra cada um, dá pros caras aí. Tá bom, hein? Fala, galera. Eu sou o Renato Nalês. Sou o Cascão, tô aqui, ó. Cenário... Ah, você já? Você já? Na verdade, a gente tá aqui, ó. Um cenário diferente. Tá vendo aí, Crack Neto? Que bonito, hein? O Bosco que fez? O Bosco que fez esse cenário aqui, ó. O Bosco é o homem do trem. Tá feliz, Crack Neto? Foi legal mesmo? Tô feliz com os meus filhos, que estão bem, com saúde. E você viu muitas notícias aí no final de semana? Como é que tá, assim, ó? Na verdade, eu trabalhei pra c**** no final de semana, Cascão. É uma coisa que eu não sou acostumado a fazer muito. Porque sábado eu fiz jogo, domingo eu fiz jogo. Você gosta de fazer jogo, né? Eu trabalho muito, graças a Deus. Mas ontem eu assisti dois filmes. Olha, que filme você assistiu? É Encontro Mercado. E outro, eu tô numa série Survivor. 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 Tá gostando, né? Boa, do c****, velho. É do c****, velho. Aí, pra finalizar, eu assisti Ticholina. Ticholina é legal. Vai, vai, vai. Vamos lá, então. Roda a vinheta. Crack Neto, ó, G1.com. Dupla presa suspeita de traficar drogas pelos Correios, sabe onde? Em São Manuel. Ah, mentira, Cascão. Verdade. Verdade, me surpreendeu. Minha mãe que mandou essa aqui, essa sugestão. Os caras estavam mandando maconha e cocaína pelo Correio. Os caras estão usando tudo de ruim, né? É. Aproveitando, tava vendo o fake do termômetro. Fake news do termômetro, cara. É mesmo? É, que não é termômetro. O cara vai lá, bota na sua cabeça e não tá medindo. Miguel, Miguel. E vendendo. Então, ó, mas aí é o seguinte, né? A responsabilidade é de quem entrega, né, meu? Ó, só quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso, né? É, em São Manuel, a sua mãe, a sua irmã mudou pra lá, o seu cunhado, foi? Foi. Será que tem a ver? Não tem a ver, mas tem que saber. Bom, não sei. Não dá pra pôr o mão no fogo por ninguém, né? Vou tá louco. Portal Iggy. Cachorro é levado em assalto e dono faz apelo por devolução. Faz parte da família. Porque o cachorro, o cara roubou o carro, levou o cachorro junto lá em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Devolveu? E ainda não devolveu. Ah, ô, ô, ladrão. Pô, devolve o cachorro, velho. Sabe como chama o cachorrinho? Não. Fubá. Ó, devolve o fubá aí. Vamos fazer um apelo no YouTube aqui, por favor, devolve o fubá. Primeiro é o seguinte, eu falo pelo meu, Zeus. Pô, se o meu filho, os meus filhos querem ser o cachorro, pô, devolve o animal, cara. Você roubou lá, você é um p*** de um vagabundo, safado, filha da p***. Mas o cachorro... Pelo menos tem que ter um lado humano, né? É, você é tudo isso. Você é um corno, você é um filho da p***, você não vale nada, mas só tem um pouco de dignidade. Exatamente. Devolve o fubá. Vamos lá, UOL Televisão. Cantora gospel culpa homens gays por AIDS e polemiza em vídeo viral. Você viu isso aí? Olha a Paula. Ela foi muito desagradável e mais, eu acho que ela deveria ser processada por todas as pessoas que se sentiram ofendidas. Então aí não tem hétero, não tem gay, não tem ninguém. O que a gente tem que fazer é se cuidar, se prevenir, que por sinal, há muitos anos eu não vejo uma campanha sobre a AIDS na televisão. Parece que acabou, né? Parece que a AIDS acabou, parece que a dengue acabou, parece que o tétano acabou, parece que tudo acabou, a malária acabou. Isso. Entendeu? Quando uma senhora como essa vem e fala isso, eu fico imaginando como é que o ser humano chegou no fundo do poço. Exatamente. Me desculpa, mas você deveria pedir perdão pra Deus, perdão pra Deus e Deus vai te perdoar, eu não te perdoo. Ó, falando em cachorro, o Fuxico, cachorro de atriz americana, tem 80 mil seguidores no Instagram. Ela fez o Instagram do cachorro? Fez, o cachorro é um pastor australiano. Olha bonito, hein? 80 mil seguidores, o que você acha desse negócio de mídia social pra animal? Ela vai ganhar com o dinheiro de ração, ela vai ganhar com o dinheiro de pet, ela vai ganhar com o dinheiro de roupa de cachorro. Você acha que ela fez pra mostrar o cachorro ou se ela fez com a intenção de fazer isso aí? De pagar as coisas, né? De não pagar, para, velho, tá certo ela. Eu vou fazer também o do Zeus. Último segundo, comer fora pode ser mais arriscado que andar de ônibus no combate ao Covid-19. Então quer dizer que comer também isso aí, antes... Comer fora, né? Então antes você falava assim, olha, você tem que usar máscara. Ninguém sabia nada, né? Pô, aí vem com essas histórias, meu irmão. Sabe o que tem que fazer? É procurar ajudar os cientistas, é evoluir pra essas pessoas, pros pesquisadores, pra que a gente possa, na próxima pandemia, a gente tá melhor preparado. Antes, o que eles falavam? Que só os idosos pegavam. Criança pega. Então vamos parar com essas coisas, né, velho? Notícias da TV. Opa! Cartolouco mostra fezes escondidas em sunga e Lipe reage com nojo. O Lipe é outro cara. O menino Lucas, que é nosso parceiro, eu acho que ele foi fazer um punzinho, escapou. E ele contou pra todo mundo. Vamos lá. Vamos pensar friamente. Pô, você vai ficar num lugar. Sim. Tem um monte de gente que você fica... Por que as pessoas colocam as pessoas lá? Pra você ficar louco, velho. É, é verdade. Da bebida alcoólica. Da audiência. Da audiência. Da audiência, papapá. Pô, o cara dá uma cagada. Qual o problema? É que acho que foi na sunga, assim, dentro da piscina. Pô, quem nunca cagou numa calça? Quem nunca deu uma trollada, cara? Nunca... Pô, pá. Pô, e aí, pô. Já deu uma escapadinha, cara? Todo mundo, cara. Todo mundo, é verdade. Pô, você dá aquela cagada que você vai no elevador, a hora que você abre a porta e você caga. Aquele punzinho que você vai soltar? Ah, mas não é. Pô, eu acho que isso é uma coisa tão ridícula, cara. Porque tudo isso que é feito nesses reality shows, o que vocês acham? Que ele tinha que ir no banheiro, fazer o cocô na privada, pegar o lencinho... Humidecidinho. Humidecidinho e limpar o cu seria legal? É, eu acho que... Então não precisa fazer, anda? O legal é o cara cagar na cueca. E mostrar pra todo mundo. Mas, Cidão, não tem mídia. Cotidiano Wall, parados em blitz, policiais bêbados, chamam grupo e geram confusão. Aonde? Isso aconteceu aqui em São Paulo, na Ponte das Bandeiras. Tinha uma galera de policiais que estavam num churrasco. Mas a Paisana? A Paisana. E aí eles foram parados na blitz. Enfim, aí... Eu fui parado na blitz aqui, subi da casa da Hebe, aqui de São Luís. Aí o policial chegou, mas antes de me reconhecer. Ele chegou e falou, o senhor bebeu? Eu falei, eu não bebo há 20 anos. Aí ele falou, o senhor não bebe há 20 anos? Eu falei, eu não bebo a bebida alcoólica há 20 anos. Tá bom. Enfim... Ele acreditou em mim e é verdade. Eu não bebo. Aí eu disse pra ele, o senhor quer fazer o... Teste. O teste pode fazer, não tem problema. O senhor vai só gastar o negócio. Bom, no final das contas, a corrigedoria foi atrás e disse que fez o teste e estava todo mundo limpo. Isto é, cobra piton de 62 anos e ela botou ovo sem ter contato com o macho há 15 anos. O senhor que é um especialista no mundo animal? No cobra. No mundo animal. Eu gosto mesmo. Como é que pode uma cobra botar ovo sem ter contato com o macho? A cobra fêmea. Cara, eu sei que... Mas sem contato nenhum, saiu ovo. Saiu ovo pra cacete lá. A cobra dá bastante ovo. E eles podem provar que nos 15 anos ninguém entrou. Então, é o que eles falam, né? Eu tenho minhas dúvidas. Isso não existe. Brasil Online. Brasil Online. Imagens indicam que Coreia do Norte, daquele nosso amigo, Kim Jong-un, pode estar preparando o lançamento de mísseis submarinos. Você tem medo do Kim Jong-un? Tenho. Na verdade, eu tenho mais medo do Donald Trump do que dele. Nossa, mas os dois ali? Mas se você imaginar, nós estamos em 2020. Quando que a Coreia do Norte fez alguma coisa em relação a isso, desses anos todos? Ah, não fez, né? Inclusive a galera achou que ele tinha morrido. Não, sempre tem uma... O irmão dele mataram, né? O meu irmão, né? O irmão ele mandou matar. É, mas sempre tem isso, né? Olha, Coreia do Norte, olha, não sei o quê. Mas quem que constrói bomba? Quem que faz a guerra? A primeira guerra, a segunda guerra? E acho que eles ficam monitorando a Coreia, porque... É, sabe? Tipo assim, aí nada que sai. E os Estados Unidos saem de bonzinhos sempre, né? Sempre. Tem até os filmes, Hollywood. O Índia é filho da p***. É, sempre o cu, é sempre... Aí tem guerra com o TT, é o americano que mata os TT. É, é uma coisa impressionante, como eles são bonzinhos, né? Eles são bonzinhos. Não, é demais, né? Cientistas cultivam tâmara. Já comeu tâmara? Já. É no... Na verdade, eu gosto de tâmara. Mas no Natal, mas eu gosto de comer tâmara. Mas a partir de sementes da época de Jesus Cristo. Nossa. É, acharam seis sementes de tâmara. Nossa, que gostoso. Aí eu adoro tâmara. Na verdade, tâmara vem do conhecimento bíblico, né? Mas da época de Jesus Cristo, eu não sabia que dava. Também não sabia, não. Então o senhor tem que começar a aprender, porque... Eu vou ler sobre isso. Lê? Vou ler. Sobre tâmara ou sobre Jesus Cristo? Sobre Jesus eu já li quase que tudo, Cascão, a falar a verdade. Então aproveitando Jesus, vamos encerrar, pede pra galera seguir seu canal e não faça nenhum xingamento por causa de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês não me seguissem. Eu acho que vocês têm que seguir Jesus. Agora, se você esquecer de se inscrever no canal e aí ficar parceiro nosso... Youtube.com. Youtube.com.br Crack Neto 10. É isso aí. Tá bom? Valeu, galera. Valeu, prazer, ano que vem. Você é burro? Você é burro? Para de... O cara, ele é... Negócio de avião? Ah, piloto? Não, ele... O que fica na cabine, como é que chama? Ah, é o controlador. O controlador, depois aí tem uma coisa meio que espiritual em cima disso. Eu adorei o filme, foi um filme fenomenal. Tem o Calígula também, que... Não, a Ticolina é melhor. Mas tem mais, Cascão, hein?